Ué, só tem um personagem Eu tô me abaixando aqui, eu sou mulher Caralho É, isso aí Flamengo pra sempre Sempre Flamengo Tá, eu já dei pronto aqui já Vamos no mapa tranquilo ou no mapa mais cabreiro? Ah, vamos ativar o hack aí pra pegar coisa de graça pessoal Mapa normal ou cabreiro? Que o coração mandar Ah, tá, vou botar no hospital então Bora Meu jogo crashou pessoal Ah não Essa vai ser a minha melhor figarice Where are you? Meu Deus, o Serginho vai me deixar surda Eu já muntei ele no jogo Tá, o que a gente tem que fazer? Qual a missão? É verdade, cadê a missão? Como é que entra aqui? Aperta aí sua anta Ah tá Esse é o nosso caso 2129 Joan Wilkinson E ele só responde quando está sozinho Então primeiro a gente tem que identificar o fantasma E aí depois que a gente extermina ele e tal Que daí vem Aí a gente vai saber como que extermina Uhum A gente tem que detectar ele primeiro então Bora time, vamos entrar na casa Quem que é seu primeiro a entrar na casa? Caramba, já é um lugar medonho hein Estamos aqui, sei lá, num hospital mal assombrado Aqui os rastros de sangue no chão É sangue? Eu já dava que era Do nada boneca aqui de calcinha sutiã Meu Deus do céu Esse armário na esquerda aqui pessoal Com uma luz roxa dentro dele, que isso? Onde? Nossa, você saiu do armário muito rápido Foi bizarro Eita Nossa, ele entra e sai do armário tipo instantâneo Ele teleporta Olha pro lado, olha pro lado, olha pro lado Caramba, você é feio hein Por enquanto o EMF tá paradinho Tem uma barata andando nesse meu equipamento Eita Que isso? Caraca, olha Meu Deus do nada Tinha um demônio batendo a cabeça na parede E deu um jump scare aqui Vem cá, vem cá Vai lá Diana Não, não, tem que ser o Sergin Tem que ser o Sergin Ali ó, nessa porta da frente aqui ó Vai ali e fala crazy Excuse me, excuse me Crazy Fala normal, cabeção Sai daí Diana, você tá na frente do negócio Pode olhar Crazy Crazy Ai cara Moleque Caramba Que bicho feio Aí as letras tão aqui ó Chega ali e fala aquele nome ali ó Que nome? Cadê? Ah Romero 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 Romiro Romero Chega mais perto e fala o nome do coisa Romero 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 Eita Eita Caramba Pô, o MF até agora não fez nada Deixa eu ficar sozinha aqui pra falar com ele Vai que ele me responde Mas não é aí Mas vamos testar né Eu tô com o treco aqui do... Johan Wilson, onde você está? Tua temperatura não vai ser aí Ah, entendi Tenta falar aqui, porque aqui tá 10 graus O MF não deu nada, mas vou tentar falar, vamos ver Ô Jerogotango, vem pra cá É, sai daqui Serginho, deixa eu falar Ele responde só sozinho Ah tá, você quer falar com ele? Johan Wilson, onde você está? Onde você está? O MF não deu nada, mas vou tentar falar, vamos ver Are you mad? O que mais tem que perguntar pra ele mesmo? Faz, mano Wanna marry me? You love me? Apareceu um bicho na minha frente Caramba Mas eu acho que ele não respondeu O que que é pra acontecer no MF? O fantasma vai ficar piscando e vai dar um barulho de rádio e o bicho vai falar Que fofo Eita Deu um MF 2 e estourou as lâmpadas É, vai ser aí mesmo Temperatura mais baixa tá aí Ó gente, esse é o cômodo mal assombrado do jogo Achamos tá, não temos certeza Ah, onde o MF optou, onde a temperatura mudou Só pode ser aqui Deixa eu tentar de novo falar com ele, Sérgio Johan Wilson, como você está? Faz o seguinte, xinga Ahn Usando o rádio ou não? Ah, pode ser Segura o rádio com o botão esquerdo aí e xinga Wilson Onde você está? MF Ahn Go bitch, go shut up MF Xinga essas porra aí Caramba Johan Wilson Bitch Come on Johan Wilson, onde você está? Come to get me Johan You pussy Johan Que mais a gente xinga ele, rapaziada Ligue minhas bols O que? Eu tô achando que não vai ser aí exatamente Será? Mesmo aqui tendo sido o único lugar que eu estou indo Porque quando eu entrei na... Ai 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 Alguma coisa aconteceu, uma música sinistra O que aconteceu? Talvez não ficou turva? Um pouco, é? Boa sorte, eu digo isso Será que essa é a minha sanidade? Ah, sanidade e tá todo mundo na casa do cara Johan Wilson, onde você está? Eu não Quem foi isso? As velas aqui no corredor de novo Vai ser aqui no corredor Deixava no lugar errado É que esse corredor que tu tá aqui? Aham As velas estão aparecendo aí Opa Dois de MF aqui É É, vai ser aqui Deixa eu pegar as coisas lá embaixo Três de MF Minha ideia é cinco de evidência Chegou a quatro, gente Cinco, 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 cinco de MF Tá atacando Corre pra onde? Tem que desligar a lanterna Tem que parar de falar Ó o chifrudo ali atrás Ó o piquinho Chegambamaganga Eu odeio ele Ele tá quase, vai Ele vai me pegar, ele é rápido Me ajuda a fazer alguma coisa Merda Por que você não parou no sal? Agora já foi Ele parou? Parou Parou Ai meu Deus Nossa Serginho cagou pra você Ele largou você aqui Nossa, Serginho desgraçado Tá, vou falar com ele aqui, gente Licença Acabou Não precisa de tudo isso Johan Wilson Where are you? Que pariu Socorro Socorro Pra onde eu vou? Ele tá atrás de mim? Tá Ai Bicho tá vindo Te dá olê aonde fica girando em volta do sal? Aham Tá indo pra você Ih, eu vou me encurralar Como é que eu giro em volta do sal? Acabou Acabou Preparou? Sumiu Uhum Tá, eu vou tentar falar com ele de novo Que não deu tempo Pera ai Deixa eu ficar aqui de novo Oh não, não sai da pra... Ah badum Johan Wilson Where are you? Johan Wilson What do you want? Faz o seguinte, quem que tá com o crucifix? Johan Wilson, leave my balls Atacando Vai AAAAAAAA Me pegou Oh meu deus, eu tava brincando, Johan não precisava cair de boca assim Pega o crucifix Eu tava me escondendo na armada, vai embora pode, deixa eu, deixa eu aqui, pode ir Não sei o nome dele mesmo Johan Wilson Johan Wilson Johan Wilson Wilkson, não tava escrito AAAAAAAA Ele apareceu do nada Ah não, isso aí foi evidência foi Tá, não vai ser abadum, porque já grifou abadum Então evidência a gente tem, nível 5 e... DSG, reação fantasma Johan Wilson, come here Que isso, é Harry Potter? Fala pra ele, dá um lick suas bols aí, que ele fica doidinho Hmm, que isso Ou de repente tu tá com a Cruz e ele não tá nem aparecendo Ah lá Tá atacando Tá atacando? Corre daí, Sérgio Tá, eu tô com a Cruz, não vai me atacar não Aí, ó, ele veio e foi embora Não me atacou, foi pra você, eu acho Ih, me matou, eu acho Ih, a Cruz queimou AAAAAAAA 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 Os gritos dele foram os melhores Eles acham que eu vou ficar ali na área que o fantasma ataca, né Eu tô morto Ah, teria que ser o outro, deixa eu ver O que que sobrou de fantasma? Bom, descarta a caixa espiritual, tipo Temperatura não deu, senão já teria dado Impressão digital, tem que usar a lanterninha UV, não sei quem que tava com ela Ou sobra o Gore ou o Yurei Não, pera O Gore não interage com o SG se alguém estiver por perto O Sérgio tava por perto, então ele... é Yurei Tá, tu quer já ir direto embora ou tu quer exercizar o bicho? Não, não, vambora Tá bom Era Yurei, acertamos Era Yurei Esse foi o mapa fácil, agora no mapa mais tem interação Mas eu sempre morro Mas eu sempre morro Porque você morre porque você quer ficar falando sozinha lá Ó, o nome do fantasma é Darcy Darcy, sei lá Darcy, só responde quando tá sozinho Encontre a silhueta humana sentada usando vidro, vidro ectoplasma Recolher o saco de sal e realize o ritual no pentagrama Nossa, é realmente É muito vibe Outlast 2, né? Aham E se você chegou a zerar, eu zerei aquela bosta Claro, zerei os dois, várias vezes Eu gosto muito do 1 e do 2 Eita Tá Ai, que isso? Olha pra frente ainda Tem mais Vem cá, Kenai Ai, uma barata gigante Vem cá, Kenai Vem cá, vem cá lá Onde é que vocês estão? A gente podia estar indo junto, né? É Claro, vocês que avançaram sozinho pra mim Vocês já avançaram o mapa todo, vamos ficar Não, a gente só viu uma porta Ó, valeu aqui Certeza que vai ser pra cá Sempre pra cá essa porra Falei? Olha lá MF3 O MF tá pitando Onde? Ele só dá 3 nesse exato ponto Achei Onde em cima? É Sempre aqui quase Eu não gosto desse quarto não, tá? Eita Porra É Sempre Ó, tá derrubando tudo Ó, tá derrubando tudo aqui Tá nervoso Achei, achei Achei Ai, 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 do lado do relógio Aqui ó Dá um monte de dó do relógio Meu Deus, meu Deus É o Vecna, é o Vecna do Stranger Things Aqui ó Fica mais ou menos aqui ó Eita Tá Eu vou falar com o boneco aqui Ai, se ele atacar pra onde eu vou Boa sorte Darcy, onde você está? Você quer falar? O que você quer? O que você quer? Darcy O que você quer? BITCH O que é que pariu? Parece um bicho na minha frente Ai Um chifrudo muito feio Darcy, o que você quer? Olha como ele nosso novinho BITCH Olha ele lá Darcy, fala com mim Olha o relógio Da Bela e Fera Darcy 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 Give me a sign Ah, legal Ah, legal Ele pegou Ah, mano Eu sempre morro nesse inferno desse jogo Ela sempre aparece na minha frente É porque você tá bem na sala dela né É a próxima vez eu acho que eu vou ficar na porta de saída já Vai embora, deixa eu te falar com ele Digitando Darcy Darcy Come here Tá pedindo hein, Sérgio Olha que ela vem mesmo hein Aí ó Olha o sal Espera aí o chão aí pra ti ó Fica dentro do sal Você fica dentro do sal e ele não pega? Não, ele conta uma vez como uma salvação Por que eu não tava com um sal em volta de mim nisso? Não sei, era pra você ter usado Não sabia Quando eu falei pra ela me dar um sinal, ela apareceu Literalmente Dê-me um sinal Xinga ela também Darcy, m****, por que você faz isso? Ah Eita, porra Ih, rapaz Tá te saldo bicho Espelho e espelho meu Tá tacando Fica no sal aí Ih, caramba Ele me atacou Ele me atacou Mas eu tava de cruz dentro do sal E ele foi bem protegido hein Que o meu sacrifício não seja em vão o time Tasting Tasting Tarsi Tarsi Are you here? Cara, acho que é Raju Vamos lá Naquele quarto lá Tá me atacando Tá me atacando Tá me atacando Tá me atacando Aí a cruz sumiu Caramba E o sal e a cruz sumiram já Queimou a cruz? Já sai desse Esses acharam... É pro outro lado Mas vocês estão aqui dentro ou lá fora, pessoal? Porque... Gente, tá aqui no caminhão vendo na câmera Estou vendo a desgraça de longe Vocês são miseráveis hein, gente Uma menina que atacou Nossa, ele me atacou e vocês ali no caminhão Tá atacando Tá atacando Olha lá Caraca, é um bichão puto Onde ele tá? Eu perdi ele de vista Ele fica piscando, né? Cara, cadê a saída? Ele ainda não saiu? Me matou, pessoal O demônio me matou Eu enviando ao mundo dos mortos, Sérgio Esse é o squad maravilhoso Ai, eu só quero terminar uma partida viva! Não! Eu não achei ainda Aqui ó, na parede, pô Ah, tá Peguei o termômetro também Ei, ei, ei Como pode estar jogando um jogo e não apertar E, Sérgio? É o mesmo de todos os jogos Anta! Não pode jogar Warzone e não matar ninguém É o mesmo tiro Tchau Tchau Tchau